Olá, pessoal! Eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Neste vídeo nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, um tema intrigante e instigante e que perpassa pelo mundo das teorias da conspiração. E é a questão do tal famigerado planeta Hercólobos, Nibiru, planeta X, e há uma mistura de conceitos nisso tudo, confundindo uma coisa com a outra. E nós vamos falar sobre isso, mas especificamente a questão do Nostradamus, que está sendo colocado também no meio desse bolo todo, de que ele havia previsto o suposto surgimento de um astro no céu, que tem a ver com essa questão toda do astro chupão, o astro intruso, que é falado também por Ramatiz. Então, como muitos de vocês colocaram nos comentários, ao longo de vários vídeos já vocês vêm colocando essa temática para a gente falar, e ela sempre surge nos períodos de crise. Toda vez que nós estamos vivendo uma crise, um ano complicado, essa história do Hercólobos surge aí. Bom, gente, eu tenho conhecimento dessa história desde 1990. Então, já temos aí 30 anos dessa história. E lá na década de 90, eu ainda era jovenzinho, eu ouvia dizer que esse tal de Hercólobos estava ali, estava atrás da esquina e que ia fazer peguei a qualquer momento. Inclusive, eu participava de um grupo na época, místico, esotérico, não vou nem falar aqui para não criar problema, criar confusão, e nesse grupo se acreditava que Hercólobos estava ali mesmo na esquina, que a qualquer momento ia acontecer, ia ter uma terceira guerra mundial, com explosão nuclear no mar Egeu, e que nós não íamos chegar nem sequer no ano 2000. Então, essa era a visão ali. Bom, naquela época, a internet estava começando a surgir aqui em 1996, 97, que ela chegou aqui no Brasil, e começou a se expandir. Então, assim, começou a se divulgar essas questões. Então, se falava muito naquela época da queda de cometas, de meteoritos. Assim, formas de acabar o mundo não faltava. Tinha para todo gosto, para todo tipo de aptidão apocalíptica. Você tinha ali na internet cinturão de fótons, que nós iríamos passar por uma região de cinturão de fótons. Então, existia muita coisa. Tanto é que o imaginário estava tão mexido com essas questões, que o cinema reflete justamente isso daí. E, na época, nós tivemos o filme Armageddon, o impacto profundo. Na verdade, nós vimos, na década de 90, Nova York ser destruída por Godzilla, por queda de meteorito, por tsunami, por ataque de alienígenas do Independence Day. Ou seja, você tinha ali todo um contexto apocalíptico que tinha a ver com aquela mentalidade de fim de milênio, que é sempre histórica. Quando você estudava lá a virada de milênios, sempre você tem aquele período cheio de profecias, apocalípticas, e que o mundo ia acabar ali amanhã. Então, essas questões vêm surgindo. E agora, nesse período todo mais recente, depois que se passou o ano 2000, essas questões deram uma arrefecida, e voltou, houve um recrudescimento desse estado apocalíptico por conta do ano de 2012, que também foi muito explorado pelo cinema e tudo mais, que se falava de fim de mundo e se passou por esse 2012, e que não existia ali nenhuma profecia de final de mundo para 2012, mas as pessoas interpretavam ou queriam enxergar dessa forma, e a coisa foi, aconteceu, nós vivemos. E agora, estamos nesse fatídico ano de 2020, com tudo isso que está acontecendo, um ano extremamente atípico, atribulado, e, evidentemente, as profecias começam a surgir novamente, e a internet fica aí fervendo cada vez mais, porque de lá para cá a internet ganhou bastante força, redes sociais e diversas mídias que nós temos aí para a comunicação. Então, as notícias voam, elas ganham perna, ganham asa, ganham cabeças a mais, quem conta um ponto, um conto aumenta um ponto, e, assim, a coisa vai ganhando uma dimensão folclórica até quando você analisa algumas questões na internet. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas quadras em que alguns intérpretes de Nostradamus entendem que ele adverte para a chegada de um astro intruso que aparece. Mas Nostradamus, ele tinha uma linguagem muito cifrada, e quando a gente acha que ele está falando de A, é porque, na verdade, ele está falando de Z. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra no terreno Nostradamus. As pessoas usam muito o nome dele de forma totalmente equivocada. A maior parte das coisas que tem na internet não são textos de Nostradamus. São coisas criadas pela cabeça de malucos, conspiracionistas, e que colocam aí, as pessoas simplesmente vão replicando, viraliza, e a coisa vai e acaba virando verdade. Depois, quando as coisas não acontecem, porque, na verdade, não foram previstas, aí as pessoas vão xingar lá o Nostradamus, e ele vai ficar lá se revirando no túmulo dele. E, na verdade, ele não falou nada daquilo. Então, a gente vai colocar aqui o que realmente tem na obra de Nostradamus, o que é que tem de real escrito no seu livro das centúrias, que pode, se você quiser, enxergar por este viés, tá? Porque você pode enxergar por outro totalmente. Você pode querer ver ali linguagem alquímica, cifrada, você pode ver linguagem heráldica, cifrada, porque ele usava muito os símbolos da heráldica, que é a linguagem dos brasões, das casas, dos varões, condos e da nobreza medieval. das bandeiras, os símbolos das nações, que eram sol, lua, cruz, estrela. Então, quando ele fala disso, às vezes ele não está se referindo necessariamente a corpos celestes, mas ele está se referindo a casas de nobrezas e situações acontecendo ali. Tudo era muito cifrado, tudo era muito complicado. Então, eu vou deixar para o seu juízo aí, né, olhar e achar o que você pensa sobre isso. Acompanhe aqui comigo. A ideia principal é que existe esse astro intruso aqui, que você pode chamar, né, e aí há muitas confusões entre Nibiru, que tem a ver com a mitologia suméria, Hercólobos, que já vem de uma outra ideia, o astro intruso, o chupão, que vem de Ramatiz, são várias fontes que acabam convergindo e às vezes até divergindo, porque as histórias são um pouco diferentes aí, né, mas vamos tentar colocar tudo num diapasão só, imaginar, né, que existisse a possibilidade de um astro, uma órbita muito excêntrica, muito fora do comum e que passasse aqui pelo nosso sistema solar a cada milhar de anos, né, cada um também dá um valor para isso, uns falam seis mil anos, outros falam treze mil anos, outros falam de milhares, centenas de milhares de anos, então não existe nem uma concordância entre essas pessoas que defendem a teoria aí, né, que na verdade não é uma teoria, porque uma teoria científica, ela é bem mais elaborada, ela tem elementos factuais, né, e aí no caso é apenas uma ideia, esse Hercólobos, ele se transformou numa espécie de um boitatá da astronomia, né, porque é algo assim que ninguém vê, todo mundo acredita e vai por aí afora, né, então fica uma lenda e a ideia é que esse astro, quando passasse aqui pelas cercanias, né, na parte interior do sistema solar provocaria cataclismas, né, na região aqui, e que o cinturão de asteroides ali entre Marte e Júpiter teria sido a destruição de um planeta, quando esse Hercólobos passou, e por aí vai as questões. Mas vamos falar de Nostradamus, né, o que que nós temos de textos que nós poderíamos, né, ver por esse viés, mas não estou dizendo que ele é isso, tá, aí é só uma interpretação de cada pessoa. Então, por exemplo, nós temos a quadra 34 da centúria 3, né, o livro de Nostradamus é dividido em capítulos, né, chamados centúrias, com mais ou menos cada um deles tem 100 estrofes, e a estrofe número 34 desse terceiro capítulo, vamos dizer assim, né, dessa terceira centúria, diz o seguinte, Então, quando houver o eclipse do Sol, em plena luz do dia, o monstro surgirá, será interpretado de modo muito diferente, não se preocuparão com gastos, ninguém proverá. Então, aqui ele fala de um eclipse do Sol, eclipse do Sol, nós temos pelo menos dois por ano. Nostradamus escreveu isso daí em 1550, por aí. Então, de lá pra cá, tivemos centenas de eclipses do Sol, e de aqui pra frente, nós teremos muitos e muitos eclipses do Sol, enquanto existiu o sistema solar. Então, pra precisar qual eclipse do Sol aí, esse que ele tá falando, fica muito difícil, já que o eclipse do Sol não é uma coisa que acontece de vez em quando, tem todos os anos, pelo menos dois deles, nós temos todos os anos. Então, se ele, pelo menos, desse uma indicação, quando houver o eclipse do Sol no ano da grande pandemia, por exemplo, você já saberia que seria algo parecido, mas seria também esta pandemia ou seria outra? Então, sempre fica uma questão em aberto aí. Ele apareceria em plena luz do dia, então seria algo realmente que seria visto de dia, então seria algo grande, e um monstro. Agora, esse monstro necessariamente é alguma coisa astronômica? Essa é a questão. Ou seria um líder político horroroso, que ele poderia estar chamando de monstro, ou um acontecimento, ou o surgimento de uma doença, enfim, pode ser uma série de coisas. Esse monstro fica muito genérico, não significa necessariamente, e é um corpo celeste monstruoso, mas a quadra tem esse clima, ela leva a gente a induzir essa questão, e que ele seria interpretado de modo muito diferente, ou seja, ninguém saberia ao certo do que estaria vendo. Então, essa que é a grande questão, estariam olhando para o céu, e as interpretações seriam diversas. Num período como hoje, com uma astronomia extremamente avançada, que nós conseguimos vasculhar os confins do espaço, você ter algo no céu, próximo da terra, que seria mal interpretado, é meio estranho, é meio complicado, a não ser que ele esteja se referindo às diferentes interpretações que se passaria para a população no intuito de criar histórias divergentes. Não sabemos se é isso que ele está falando, e que ninguém se preocuparia com gastos, ninguém proverá. Então, as pessoas não iam estocar alimentos, eu acho que é isso que ele está querendo dizer, porque haveria uma catástrofe futura, e ninguém vai se preocupar com isso. Bom, tendo vista o comportamento das pessoas, de boa parte das pessoas, com relação à pandemia, o descaso, o negacionismo, a falta de preocupação com o coronavírus, também não é de estranhar que se aparece alguma coisa no céu, o pessoal vai olhar e vai também achar que não tem nada a ver e vai continuar seguindo a sua vida. Tem uma certa lógica aqui. Continuando, o que nós temos? Na quadra 84, Centúria 1, nós temos o seguinte texto. A lua obscurecida por trevas profundas, seu irmão passa ao lado na cor de ferrugem, O grande escondido por muito tempo nas sombras manterá a lâmina na ferida sangrenta. Então, aqui fica bem mais emblemático, enigmático a questão, que fala que haveria algum evento, que a lua ficaria obscurecida, ou seja, provavelmente um eclipse também da lua, que acontece sempre 15 dias antes ou depois de um eclipse do sol. Então, se fosse um fenômeno ali próximo ao eclipse do sol, também ele aconteceria em um eclipse da lua. Então, faz um certo sentido aqui nessa questão. Aí, que passaria ao lado dela seu irmão, um astro, então, para ser o irmão da lua, seria um astro, um corpo celeste, cor de ferrugem. E se fala que o tal do Hercólogos, ele é vermelho, vivo. Então, seria um astro, cor de ferrugem, que passaria ao lado da lua, que seria visto, que estaria escondido por muito tempo nas sombras. E é a tese defendida pelo pessoal do Hercólogos, que fala que ele está aí, que está chegando, que está na esquina, que ninguém está vendo, que ele está escondidinho. Só esperando falar assim, peguei. Então, essa é a ideia que está aqui. Manterá a lâmina na ferida sangrenta? Não faço a mínima ideia do que ele quer dizer com isso daí. Ferida sangrenta, se você imaginar a Terra, por exemplo, pode ser um grande vulcão, saindo lava, isso parecia uma ferida sangrenta, um Yellowstone, por exemplo, explodindo por conta da interação gravitacional e dessas catástrofes todas. Ou seja, aí, eu aqui já estou sendo também bastante exagerado e dramático no que eu estou falando. Mas é bem isso, talvez, a ideia. Não faço ideia do que seria manter a lâmina na ferida sangrenta. Ele pode estar se referindo enigmaticamente a um conflito de reis, onde ele usa a lua como um símbolo. Não sabemos o que ele está... Ou ele pode estar falando também de alguma fórmula alquímica, já que Nostradamus andou metido com alquimia e ele escrevia suas receitas alquímicas de forma cifrada por causa da perseguição da Inquisição. Então, vai saber qual é o significado disso tudo aqui. Aí, eu deixo vocês aí a critério do que vocês pensam sobre isso. Bom, o próximo texto que nós temos aqui do Nostradamus é da quadra, da quarta quadra, a estrofe 28, que diz o seguinte, quando Vênus for coberta pelo Sol, sempre tem uma coisa de escurecer, vocês repararam que sempre alguém está cobrindo alguém aí, quando Vênus for coberta pelo Sol, sob o esplendor estará oculta uma forma. Então, uma forma se revela próxima ao Sol quando a Vênus estiver sendo obscurecida pelo Sol. Mercúrio os terá exposto ao fogo, por um boato de guerra será insultado. Então, aqui também fica extremamente enigmático pode representar alguma quadra alquímica, alguma coisa cifrada, pode, ele pode estar falando da heráldica, ele pode estar falando de uma série de questões aí, mas também pode encaixar num astro que está oculto e que aparece num momento em que Vênus fica atrás do Sol, e Mercúrio está exposto, portanto, ao fogo. Ele está na que a gente chama de zona combusta, na astrologia, principalmente na astrologia medieval, que usava muito isso, que ele está próximo ali ao halo do Sol, então Mercúrio combusto, e por um boato de guerra será insultado. Também fica estranho aqui. Eu fico imaginando em francês, dá a entender quando você vê a frase em francês, que é Miss Alain Sout, então essa colocar no insulto, uma coisa assim, dá a entender que é um boato de guerra para despistar, essa que é o entendimento ali, um boato de guerra para ser despistado, então é como se a coisa estivesse acontecendo, e aí criam aqui embaixo uma guerra para despistar essa história do que vai estar acontecendo lá no céu, pelo menos é uma das interpretações possíveis aqui. A quadra 41 da Centúria 2, nós vamos ter aqui, a grande estrela brilhará por sete dias, a nuvem fará dois sóis aparecer, o grande mastim uivará a noite toda, quando o Papa mudar de residência. Eu já mostrei essa quadra num outro vídeo, quando a gente estava falando lá da possibilidade da estrela Leteogéus se transformar numa supernova e iluminar o céu, eu tenho um vídeo meu que eu falo disso daí, e a questão do Papa mudar de residência, que é uma das profecias que tanto o Nostradamus fala, e também são malarquias da entender essa questão. A estrela brilhará por sete dias, ele não fala sete noites, então é algo que vai ser visto durante o dia, e se fosse o caso da estrela da constelação de Órion, ela ficaria realmente visível durante o dia, por vários, há muito tempo, inclusive não seriam só sete dias, seriam meses, pelo que os astrônomos calcularam, se ela se transformasse numa supernova. Mas parece que descobriram que não foi bem isso que aconteceu, passou alguma coisa na frente lá da estrela, que ela ficou meio aqui apagada, mas não que ela tenha diminuído a sua luminosidade, porque foi obscurecida por alguma nuvem cósmica, você sabe lá o que foi que aconteceu. Bom, o que nós temos aqui? A nuvem fará dois sóis aparecer, então tem uma tal de uma nuvem aí, que a gente não sabe direito o que é, e dois sóis, então é como se nós estivéssemos com dois sóis no céu, então isso chama atenção, seria um evento bastante bizarro e bastante assustador você acordar de manhã, abrir a janela e dar com dois sóis no céu. O grande Mastim o ivará a noite toda. Mastim é um cachorro cuja origem, a palavra se me lembra é Mossolos, uma coisa assim, que era um cachorro lá da Grécia, que inclusive é uma raça que talvez tenha até se extinto, mas é um cachorro o Mastim, e o nome Mastim vem de Mastife, que significa mestiço, então ele está falando de um grande Mastim, necessariamente ele não está se referindo a um cachorro, propriamente, ele está falando de um mestiço, que pode ser uma pessoa, ele pode estar chamando uma pessoa de um grande mestiço, o ivando, alguém que está bravo, alguém que está conclamando por alguma coisa, e o Papa mudando de residência. Então, assim, é um cenário bastante complicado. Muitas pessoas dizem que o tal do grande Mastim seria o anticristo, que estaria promovendo uma ameaça à igreja e o Papa teria que fugir. e esse evento celestial acontecendo, ou seja, um típico cenário de filme hollywoodiano que realmente fica difícil de a gente aceitar uma realidade dessa posta na nossa vida. Como vocês puderam ver, então, abre-se aí para a interpretação de muitas coisas. E o que acontece é que, de época em época, as profecias vão tentando encaixar as profecias de Nostradamus no contexto. Então, termos que até então não tinham significado nenhum, começam a encontrar um termo que se ajuste ao momento atual. Então, existe um casuísmo, vamos dizer assim, na interpretação das profecias de Nostradamus. E, por exemplo, passou séculos com a palavra Hister, como líder da Alemanha, Hister e tudo mais, e quando teve a Segunda Guerra, o próprio Hitler se viu naquelas quadras, usou essas quadras como propaganda, imprimiu essas quadras de Nostradamus e lançou de avião pela Europa para mostrar que Nostradamus tinha previsto a vinda dele como grande líder europeu. Então, assim, cada um usa Nostradamus de acordo com o seu interesse momentâneo e com a época, sabendo que Hister também é o nome antigo do rio Danúbio e também passava justamente na cidadezinha onde Hitler nasceu ali na Áustria. Então, tem muitas considerações aí que você vai analisando. Agora, do ponto de vista da questão do tal do Hercólobos, que a gente pode dizer, muita gente acha, o pessoal fala, Carlos, você acredita muito na NASA, o que a NASA traz, e tal, 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 está acontecendo sim, o Hercólobos está aí atrás da esquina, é só não ver quem não quer, estão escondendo, né, eu não sei que tipo de esforço seria feito para esconder alguma coisa tão grande assim no céu, né. Aí, muitas pessoas falam assim, ah, Carlos, mas é invisível, o astro está numa outra dimensão, ele vai se materializar quando chegar aqui. Aí, já é força barra, porque você não tem argumentos e fica criando coisas, né. É a mesma coisa que eu chegar para vocês e falar assim, olha gente, isso daqui não é um celular, né, isso daqui é um Transformers, é um Decepticon. Aí você fala, mas Carlos, é um celular, isso aqui, não, aí você começa a dar argumentação, vou falar assim, mas acontece que ele só se transforma quando você não está olhando para ele. Então, gente, não dá, né, fica complicado quando começam a vir esses argumentos aí que você usa muito quando você está fazendo tratamento com pessoas que têm problemas aí, delírio, né. Então, é complicado. Astronomia não é uma coisa que está sequestrada pela NASA e nem pela Agência Espacial Europeia, tá, gente. Nós temos muitos astrônomos profissionais que não fazem parte do pool de cientistas que trabalham para a NASA, são independentes. Então, se houvesse alguma coisa aí no espaço, já teriam mostrado isso claramente, né. Então, não tem sentido achar que todos os astrônomos do mundo estão todos comprados por uma conspiração no intuito de esconder uma coisa que não vai ter como esconder daqui a pouco porque vai aparecer para todo mundo, Então, não faz sentido. Nenhum dos argumentos colocados cola, tá. Eu não estou dizendo aqui que não existem essas coisas. Há pouco tempo descobriu-se aí um planeta desgarrado, né, um planeta que não faz parte de um sistema solar, ele não está orbitando uma estrela. Então, planetas desgarrados existem aos milhões nesse universo enorme aí. Agora, achar que um deles está aqui escondidinho em algum canto do sistema solar esperando só um momento para fazer o bote, né, já é criar um boi-tatá da astrologia, da astronomia, né. Então, essa é uma questão que a gente tem que começar a analisar com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de critério também científico, tá, porque não existe hoje evidências reais que mostrem que nós estamos aí à beira do surgimento de um planeta de grandes proporções. O que eu tenho visto muita gente colocar fotos e filmagens aí, né, quando você vai lá checar, eu já peguei várias vezes, né, peguei a fotografia da pessoa, ah, um corpo celeste ali do lado do sol, é, tal do Ercolobus, Nibiru e tudo mais. Aí você joga isso no estelário, batata, é Vênus, né, a maior parte dos astros intrusos que são vistos aí é a nossa Vênus, que muitas vezes ela fica bastante brilhante no céu, principalmente no alvorecer ou no entardecer, né, que você tem essa visão. Então, e tem gente de má fé também, tem gente que forja coisas, tem gente que cria coisas, com o intuito de manter essa história do Ercolobus que eu escuto há 30 anos que ele está aí atrás da esquina para chegar, né. Na época, até uma palestra que eu escutei que falava que o Ercolobus estava chegando, né, hoje eu me lembro disso e eu acabo rindo, né, e o palestrante falou assim que não só o Ercolobus estava chegando, como Jesus também, com uma frota estelar estava chegando e que ele já estava na órbita de Urano. Isso daí foi lá por 1992. Fique imaginando que nave pangaré deve ser movida a lenha, né, porque Jesus não chegou até a... Nós estamos em 2020, isso foi em 1992, ele estava na órbita de Urano, já era para ter chegado, né, até as nossas sondas mais mequetreps já saíram do sistema solar em menos tempo do que isso. Então, gente, a gente tem que começar a ter critério, ter cuidado, porque num ano como esse, onde as pessoas estão todas amedrontadas, assustadas, preocupadas, são presas muitas vezes dessas conversas, então tenha critério, tenha cuidado para que a gente aí não dê uma de bobo, né, e pode ter certeza que 2020 vai passar, né, esses problemas todos que nós estamos vivendo vão acabar se resolvendo de uma forma ou de outra e passa essa época como passou o ano 2000, como passou o ano 2012, aí me parece que lá em 2036 também tem aí um asteroide com rota de colisão com a Terra, também vai ser um outro ano e vai ter muita coisa falando, então assim, é isso, gente, é ter critério, ter cuidado e, por favor, não levem a sério as coisas que você vê de Nostradamus por aí, porque 90% não foi escrito por ele, não foi ele que falou, tá, e eu venho assim, eu sou um defensor de Nostradamus, né, eu venho aqui para fazer valer a honra dele, tá, que é vilipendiada quase todos os dias por esses malucos aí que mantêm esses blogs, essas coisas na internet. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, o que você pensa sobre essas profecias que eu coloquei do Nostradamus, será que realmente ele está falando desse tal do Ercolobus, ou ele está falando de outras coisas, ou sei lá, que linguagem cifrada é essa? Deixa aí o seu comentário, diga o que você pensa sobre isso, tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, você tem que se inscrever, vai lá, aperta o botãozinho do inscreva-se até aparecer inscrito, e também ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, e um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho